Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Prazer, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda neste canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu deixei minhas unhas crescerem desse jeito e também vou contar dicas de como que eu faço pra manter elas grandes e também contar sobre o fato que aconteceu com as minhas unhas, que elas caíram. E eu vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Hoje eu tô me sentindo um pouco estranha porque eu tô com batom escuro, então se a dente estiver suja, me avise, porque eu fiz essa maquiagem e eu gostei e aí eu falei ah, vou ficar com ela. Mas quem acompanha aqui o canal sabe que é bem difícil aparecer com uma maquiagem mais pesada. Bom, vamos pro foco. Galera, minhas unhas elas estão desse comprimento agora. Vou colocar um vídeo que eu gravei também. Elas estão sem esmalte, sem base, sem cutilar. Como que eu faço? Eu vou direto ao ponto pra o vídeo não ficar muito longo. A base que eu tô usando é da Abrefic, Cosméticos de Resultado. É da coleção Diamante, Complete Care. Ele é um reconstrutor. Ela contém proteínas e vitaminas e cálcio para revitalizar as propriedades perdidas no dia a dia e tornar a unha forte e saudável. Ela é pra unhas moles, quebradiças. Ela é laranjinha sim, só que na hora de você passar na unha ela é incolor, tá bom? Eu já usei um pouquinho dela. Ela rende muito, gente. Custou em torno de 7, 7,50 na Bily Cosméticos, uma perfumaria aqui do bairro. E eu tenho gostado muito dela porque minhas unhas eram muito fracas. Elas dobravam assim. Lógico que ela ainda tá, né? Ela ainda é um pouquinho fraca. A minha unha ainda não tá muito forte, ó. Ela tá um pouco fraca ainda. Mas elas nunca, nunca, elas nunca tinham chegado desse tamanho aqui. Eu sempre quebrava ou eu ficava nervosa e roía. Pra quem me conhece sabe que eu roí muito, por muitos anos, desde criança a minha unha. Inclusive ela era até meio que sem formato quando ela ia crescendo porque ela nunca ficou grande. Aí de um tempo pra cá eu até gravei um vídeo com dicas de como parar de moer unha. Vou deixar aqui pra vocês. E eu comprei essa base no intuito de passar antes o esmalte ou quando eu tiver sem esmalte eu passar ela porque a unha ela é mais propensa a quebrar quando ela tá sem nada. Quando ela tá com uma camada de base, uma camada de esmalte ou que seja só da base é uma proteção a mais e dificulta mais ela de quebrar ou de você ficar com ela na boca, amolecer e quebrar também. Então eu sempre dou essa dica. Outra dica muito importante pra deixar as unhas grandes e fortes é você fazer ela toda a semana. Não que o esmalte ele deixe a unha forte. É um mito falar que esmalte de cores escura deixa uma unha forte, tá gente? Não deixa. Isso daí é puro mito porque a mesma composição do esmalte renda e do esmalte preto é a mesma. Só muda o pigmento e da cor. E o que eu não sabia, gente, era o que aconteceu com as minhas unhas. Como eu comentei lá no Instagram, elas começaram a cair. Eu vou colocar várias fotos aqui pra vocês verem e ela começou a cair um belo dia do nada aqui na raiz. Começou a descolar como se fosse infiltramento de unha em gel. Pra quem conhece de unha em gel, unha de fibra, vai saber. Ela começou meio que a se descolar e infiltrando. E aqui na raiz, como eu vou colocar nas fotos aqui, começou bem pequenininho. Depois foi descolando mais, descolando mais. Eu fiquei super assustada porque começou no dedão, mas depois foi pras outras unhas. E eu fiquei muito, 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 gente. Eu falei, como assim? Eu vou atender... Na época, né, meses atrás, eu ainda atendia clientes. Como que eu vou atender uma cliente com uma unha dessa? Se a unha da manicure tá caindo, elas vão achar que é doença. Então, logo eu marquei uma dermatologista. Mas até o dia da minha dermatologia chegar, eu procurei várias vezes no Google sobre o assunto. Eu não achei nada. Então, por isso que eu quero trazer esse assunto pra vocês. É aqui, pra caso a sua unha também esteja descolando e não aparenta sem micose, porque ela não fedia, não tava roxa, não tava verde, não tava com crosta embaixo. Ela tava normal e ela não tava oca. O que eu achei muito estranho. Ela só ia desgrudando e embaixo tinha uma unha já que tava pela metade. Então, isso é muito estranho. Começou no dedo, depois foi em vários, quase em todos na minha mão. Eu fiquei sem unha. E quando eu ia crescendo a nova, né, que tava embaixo, a velha que tava desgrudando, eu ia cortando. E aquilo tava dando muita aflição em todo mundo que olhava. Inclusive em vocês, eu acho que estão olhando isso agora. E eu não achei nada no Google. Fui na dermatologista, eu falei pra ela e um pouco antes de eu ir, as unhas do André também. E a dele soram todas as unhas da mão. Inclusive, depois começou até nos nossos pés. Só que não foi só no da gente. O nosso parente, que não tem muita convivência com a gente todos os dias, também começou. Começou demais uma amiga. Então, tipo, várias pessoas começaram a ter isso. Pessoas que eu não tenho contato de ficar esfregando a unha, o que eu achei muito estranho. Eu cheguei na dermatologista, expliquei pra ela. Ela falou que provavelmente era falta de vitamina ou algum produto que eu usei. Mas eu acho que era mais falta de vitamina mesmo. ou algum vírus que tá pegando aí em todo mundo. Então, se você já teve isso, deixa aqui nos comentários também. E eu achei muito estranho, porque todo mundo tá com falta de vitamina. Mas não quis discutir. Ela me receitou um tral, que é um remédio de biotina pra fortalecer o rumo e o cabelo. E também uma base fortalecedora, uma base com propriedades médicas, assim. Uma base médica de tratamento. Porém, a base era mais de cem reais e... Ai, que coceira. E o tral é biotina. Então, pelo que eu li na bula, eu tomei só alguns depois. Confesso que eu parei e não tomei tudo, tá? Acho que eu tomei uns seis comprimidos. Era um por dia. Aí, eu acabei parando de tomar, esqueci e não tomei mais. O que que eu fui fazer? Conforme a unha crescendo, eu ia cortando. A unha do meu pé descolou de um dedão também. E as do André também. Agora, todas as nossas unhas estão bem. Graças a Deus, minhas unhas estão assim, tá? A unha dos conhecidos também estão caindo, se renovando. E eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que é isso. Simplesmente procurei no Google de várias formas e não achei. Se você sabe o que que é, deixa aqui nos comentários. Mas eu passei esse perrengue. Então, se você tá passando por isso também, não fique desesperado e não acredite em tudo no Google. Porque eu li que tinha uma doença, que as unhas não crescem mais. E graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo, não é o meu caso. E agora eu tô mega contente com as minhas unhas. Então, as dicas que eu dou pra vocês, façam as unhas regularmente. Pelo menos uma vez por semana, faz a unha, gente. Fazer, tirar a cutícula e esmaltar. É uma forma muito fácil de você deixar as unhas crescerem. Crescerem. Crescer. Porque com esmalte você não percebe o crescimento da unha. Quando você tira, você fala olha, já tá desse tamanho minha unha. Então, é uma forma bem legal de você deixar a unha crescer, fazendo ela constantemente. Não fica sem esmalte, gente. Eu sei que a unha, sim, ela não respira, tá, gente? É um mito também falar que a unha respira. Mas é bom você deixar... Então, é uma forma de você deixar suas unhas livres de química pra elas não ficarem amarelando. Então, é bom ficar um tempo sem esmalte. Mas quando eu fico sem esmalte, eu uso essa base. Ou você pode escolher outra base do tratamento. É uma base, gente, muito boa. De verdade mesmo. E confesso que às vezes eu uso ela até começar a brilho, quando eu tô com preguiça de buscar outra vez. Se você quer saber mais sobre unhas, me acompanha lá no meu Instagram, arroba blogflordemenina. Lá eu compartilho todas as unhas que eu faço semanalmente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. E eu fico muito grata, de verdade, a Deus, pelas minhas unhas estarem grandes e por elas terem voltado, assim, né? Depois de cair quase todas, como vocês viram nas fotos, foi algo, assim, era feio esteticamente. Principalmente quando eu ia dar troco no caixa. Então, graças a Deus, eu tô muito feliz por elas estarem cumpridas e crescendo. E agora elas estão cada vez mais fortes por causa da base. E é isso, então. Um mega beijos. Fiquem com o Papai do Céu. Até o próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e recomendar esse vídeo pra outra amiga. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.